Um menino de apenas 8 anos deixou o cabelo crescer para doar e fazer perucas para crianças com câncer. Veja. Foram 2 anos esperando a hora de cortar os cabelos e fazer a doação para crianças que não tem nem um fiozinho sequer. Thomas Moore tinha apenas 6 anos quando resolveu ajudar as vítimas de câncer depois de assistir um vídeo de crianças que ficaram carecas por causa da quimioterapia. O menino que mora em Maryland, nos Estados Unidos, foi determinado e por 2 anos não cortou as madeixas. O esforço valeu a pena. Os fios acabaram rendendo 3 perucas. A tia dele postou uma imagem do antes e depois do sobrinho numa rede social. O pequeno teve um gesto de amor e generosidade que com certeza ajudou a levantar a autoestima de crianças que enfrentam a doença. E tem muitas crianças e adolescentes fazendo isso mundo afora. Ainda bem.